Numa decisão histórica, uma juíza argentina emitiu uma ordem de detenção internacional contra quatro espanhóis acusados de praticar torturas durante a ditadura militar de Franco em Espanha. Como em Espanha estes crimes não foram julgados ao abrigo de uma amnistia de 1977, as vítimas do franquismo decidiram fazer as denúncias em 2010 na Argentina. Os acusados podem ser detidos em qualquer parte do mundo que garante que se saírem de Espanha podem ser detidos pela Interpol e extraditados para a Argentina. Neste processo, a juíza destaca que os delitos imputados aos ex-funcionários franquistas constituem crimes de lesa humanidade, o que os torna imprescritíveis e os responsáveis sujeitos à aplicação do princípio de jurisdição internacional, o mesmo princípio usado pelo ex-juiz Baltasar Garçon quando investigou em Espanha os crimes das ditaduras argentina e chilena.